E eu era uma garotinha e com meu pai a caça de manhã Só que esse tempo mudou e a garota hoje em dia só caça titã Na tropa de exploração aprendi que não podemos parar pra nada Troquei meu arco pela sniper, meu caniferte pela espada Então eu fiz minha última missão, eu não vou estar aqui amanhã Me perdoem meus amigos, sonhe em Rio de Janeiro